A Fortaleza de São João, berço da fundação da cidade do Rio de Janeiro, reabriu seu porte com a visitação pública. A reabertura está em conformidade às medidas de segurança em relação à pandemia. A Fortaleza de São João, berço da fundação da cidade do Rio de Janeiro, reabriu seu porte. A Fortaleza de São João, berço da fundação da cidade do Rio de Janeiro, reabriu seu porte. A Fortaleza de São João, berço da fundação da cidade do Rio de Janeiro, reabriu seu porte. A Fortaleza de São João, berço da fundação da cidade do Rio de Janeiro, reabriu seu porte.